Olha só, um outro caso, um motociclista ficou ferido depois de uma batida entre um guincho e uma moto na região da zona da Mata Mineira. O acidente foi registrado na BR-262 entre Manhoaçu e Realeza. O Miguel Brás tem os detalhes e chega ao vivasso pra falar. Miguel, pelo amor de Deus, já acabamos de falar moto e caminhão, agora moto e guincho? Roberto, naquele trecho da BR-262 ali entre Realeza e Manhoaçu, até então, né, Realeza, um distrito de Manhoaçu, ali sempre é um cenário de muitos acidentes. E essa batida foi ontem à noite. Testemunhas contaram que o motociclista bateu no caminhão guincho, só que após o acidente, o caminhão guincho teria fugido do local. Mas, quando o socorro chegou, né, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, Eco Rio Minas, quando as equipes chegaram, o motociclista estava caído debaixo de uma carreta que estava parada no acostamento da rodovia. A informação do Corpo de Bombeiros é que ele sofreu uma laceração na perna direita com hemorragia, fratura e escoriações pelo corpo. Ele, então, foi socorrido para um hospital da região. Agora, este acidente, né, vai ser investigado se realmente este motociclista bateu contra o caminhão guincho que teria fugido, né, ou, então, contra a carreta que estava parada. Até então, essas são as informações acerca deste acidente ontem à noite. Roberto. É, Miguel, mais uma tragédia, né, meu Deus do céu, entre dois veículos aí na região de Manhuaçu, entre Manhuaçu e Realiza. Um troncamento muito, muito grande, gigantesco. Eu posso falar para você, porque corta ali 116, aí 262 entrelaçando, segue para vitória, 262 de sentido BH, vai Mureaé, vai Rio, quem está na 116, retornando o governador Valadares. Então, trecho movimentadíssimo, infelizmente, sempre tem. Apesar do trabalho seríssimo, gente, da Polícia Militar Rodoviária, que atende ali algumas rodovias da região, e também da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que também atua em um posto muito sério ali naquela região para poder também coibir a alta velocidade, esses crimes que acontecem da pessoa acelerar demais, ultrapassar em lugar proibido, tudo que a gente já sabe, né, dirigir falando nos telefones de celular. Então, sempre tem ação das polícias ali, mas, vira e mexe, acontece uma tragédia dessa aí.